Fala povo do YouTube, a Sonic é em plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar a conquista, ou pra mostrar o vídeo da conquista que será, eu acho, bem provável, a minha platina de número 146. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, entrar na parte de troféus. Como vocês podem ver lá em cima, ó, lá está com 145 e eu vou platinar o jogo, a versão Playstation 5 do jogo do Ghost of Tsushima. Deixa eu mostrar pra vocês que eu já platinei a versão do Playstation 4, tá aqui, ó, inclusive eu quase fiz 100% nele. Só faltou um novo jogo mais, que eu não gosto de jogar, não gosto de repetir campanha, por isso que eu não jogo. Mas sem considerar um novo jogo mais, eu tenho todas as outras DLCs, a platina em todas as outras DLCs. Então, de acordo com o que eu vi na internet, tem o Autopop, esse jogo é um dos jogos que tem a função de Autopop. Então, se você platinou ele na versão de Playstation 4, você pode garantir mais uma platina que é a versão do Playstation 5, sem jogar absolutamente nada, os troféus vão pipocar imediatamente. Como é que eu faço pra fazer isso? Eu vou entrar no jogo, na versão de Playstation 5, tá aqui, ó, Playstation 5, deixa eu ver se eu mostro os troféus aqui, não mostra. Então, vamos lá, jogar. Muito bem, eu estou no jogo, aí olha a opção que aparece aqui, ó, transferir dados salvos do console PS4. Eu clico aqui, clico não, né, eu bato o dedo. Gostaria de salvar seu progresso antes de transferir? Não, não quero. Escolha dados, escolha dados salvos em um console PS4 para transferir, sim. Dados esses que eu peguei, da nuvem, obviamente. Ah, então deixa eu ver, qual que é o mais recente? É esse aqui mesmo, né? Ah, vai esse aqui então. Vamos lá. Transferência de salvos salvo, transferência de dados salvos concluída. Muito bem. Quer substituir os dados salvos atuais do modo lendas pelos dados... Eita, porra, calma aí. Quer substituir os dados salvos atuais do modo lendas pelos dados transferidos do console PS4? Eu vou colocar sim, vamos ver o que vai acontecer. Transferência de dados salvos do modo lendas concluída. Muito bem. Agora eu vou carregar um jogo, que eu acho que é esse aqui mesmo. Vamos lá. É isso aí, tá lá, ó. Vamos, foco. Isso. Tá lá, lenda viva. Troféu conquistado, yes! Muito bem. Você alcançou... Você aumentou o seu nível de troféus? Ah, sim, tá. Tá bom. Beleza. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de gameplay, só o vídeo do troféu pipocando. Beleza. Eu lembro, realmente foi aqui que eu tinha parado na versão do PlayStation 4. Agora vamos ao que interessa. Eu vou lá no dashboard pra ver se o negócio funcionou. Vamos lá. Vamos lá. Foi 96%. Ih, rapaz, não deu certo, não. Quer dizer, a platina deu certo, mas não foi 100% dos troféus. Ah, olha aqui. O que que tá faltando aqui, rapaz? Agora eu tô na dúvida. Invoque 5, Vulto, Morca, partida de rivais. Por que que ele não veio? Nossa, que mancada. E o que é pior? É o troféu mais difícil, né, em termos de porcentagem de todos dessa DLC. Caralho, que merda. Então talvez ali eu devia ter escolhido não. Não sei. E sinceramente eu não sei. Mas o que importa, depois pode ser até que eu faça isso aqui. Porque eu quero ter essa... Esse DLC Lendas é muito legal. Bem, bem legal mesmo. Eu gostei. Mas o que importa aqui, ó. Tá lá. Minha platina de número 146. Ghost of Tsushima. Versão do PlayStation 5, como vocês estão vendo lá em cima. Olha lá, 146. Já tô com 9.118 troféus. No nível 480. Então deixa eu sair daqui, agora sair pra valer. Deixa eu fechar o jogo aqui. Fechar o jogo. Só pra voltar pra home. Beleza, aí tá lá, ó. Tá aqui. Tá, já entendi. Estão aqui minhas platinas. A de número 146. Peraí, deixa eu voltar lá. Volta, volta, volta. Rapidinho, vai, vai, vai. E rapidinho, papapá, troféus. Tá lá. 146. O próximo será o do Horizon Forbidden West. Que vai ser, com certeza, a minha platina 147. Vai ser nesse mesmo esquema. Então, gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários. Que a gente se vê no próximo vídeo. Que será de mais uma platina, com certeza. Até lá. Muito, muito obrigado pelo apoio, pela força e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho